Notícia bombástica para todos os fãs de CSGO, acabou de sair uma nova operação no jogo, essa atualização muito top aí, a operação Riptide, que vai introduzir muitas novidades aí no CSGO, já vou falar logo de cara aqui para vocês as principais skins, nós temos uma Glock Gemadoppler, que também pode vir aí como Glock Emerald, uma skin fantástica, vai revolucionar com certeza esse mundo aí das skins, porque até então a Glock Fade era a Glock, mas é mais cara, temos também Butterfly Emerald, uma faca que estava sendo esperada há muito tempo, e não só a Butterfly Emerald, mas uma coleção de novas facas Gemadoppler, que não existiam antes, temos uma nova Desert Eagle, a Ocean Drive, que é uma das skins mais sensacionais de toda essa operação, e uma das skins mais legais para mim, essa AK Dourada, vem comigo que eu vou falar sobre tudo desse update. Keydrop, o novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou, se você é que nem eu, que nunca está satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar para você, o Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir, e busca da sua skin dos sonhos, com o link na descrição, ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Vamos começar do começo, no dia 20 de setembro, no Twitter do CSGO, eles colocaram uma mãozinha, dizendo olá, e logo depois eles começaram a interagir com os fãs que começaram já a assumir que um update estava chegando. Meia hora antes de ser anunciada, a operação já tinha vazado e o Twitter inteiro estava mandando esse link, que já vinha diretamente aqui para o post do blog do CSGO, explicando todos os detalhes da atualização. Depois eles lançaram um trailer, que é o mesmo trailer que você tem que assistir quando abre o jogo após atualizar pela primeira vez. Vamos assistir esse trailer juntos aqui, pelo menos os pedaços mais importantes, para a gente entender um pouco melhor sobre essa atualização, que é uma operação, é muito grande, cara, é muito gigantesco. Caraca, esse agente aí é da hora, hein? Eu quero saber tudo o que tem aí dessa operação para a gente fazer, então vamos que vamos. Deixa um like aí para ativar o algoritmo do YouTube nesse vídeo, e eu vou trazer vários vídeos sobre essa atualização com todas as novidades aí para vocês. Vamos então rapidamente dar uma olhada aqui nessa operação, vou mostrar para vocês realmente o que importa. Todo mundo que comprar o passe da operação vai ganhar essa moeda, que vai ser aprimorável até chegar aí ao nível diamante. Eu particularmente sempre gosto de deixar aqui no dourado, que eu acho que fica mais bonito no inventário. Essa operação vai funcionar no mesmo jeito das duas últimas operações que a gente teve aí no CSGO, onde você vai ganhar estrelas e depois trocar por recompensas, podendo ser aí a caixa da operação, skins aí de outras coleções que estão aí nessa operação por tempo limitado, e também os novos agentes de CT e de TR. Além de stickers que a gente vai conferir logo depois. Esses agentes estão bem legais, já estava na hora assim de ter realmente agentes novos, eu sempre gosto aí quando lançam alguns agentes novos, porque dá para a gente diferenciar bastante aí no matchmaking. Eu fiquei sabendo que tem um agente aqui que é brasileiro, então vale a pena a gente dar uma olhada aqui nele rapidamente. Tá aqui, olha só que menção honrosa da hora. A gente tem o primeiro agente aí brasileiro, ele tem aqui uma bandeira do Brasil no ombro, eu achei muito bacana. Na caixa da operação, a skin mais insana, sem dúvidas, é essa Desert Eagle. Eu achei ela muito insana em game, deve ser a coisa mais bonita de todas. E tem várias outras skins também, como essa AK aqui, que tá muito top também. Todas essas skins aqui da operação são legais, na minha opinião. Eu tô muito feliz, aquela Glock ali também tá muito massa, M4. Pô, eu tô muito feliz, não tem muito como dizer que tem algo feio aqui, tá tudo sensacional. E vamos conferir aí com mais detalhes. A segunda coleção aqui é a coleção Trem, a gente tem essa M4 bem bacana, não vai custar tanto. Aqui tá a grande peça do quebra-cabeça, a gente teve aqui a Glock Gemadoppler e ela pode vir na versão Emerald, é isso mesmo. Além da Glock, aqui nessa caixa tem essa Famas, Mac 10 bem bacaninha. Essa USP Whiteout tá sensacional, eu acho que eu vou querer uma dessas no meu inventário. Alp, que parece que tá combinando com aquela K que a gente viu agora há pouco. No geral, as skins estão muito legais, muito tops e eu gostei bastante. Eu esqueci de mostrar, mas temos aqui adesivos e também emblemas da operação. E essa R8 Blaze eu não tinha prestado atenção, mas tá sensacional, que da hora. Outra coleção que adicionou aqui uma Alp. Gostei porque da última vez que a gente teve Alps foram aquelas Gangners e The Prince. Agora nós temos Alp Desert Hydra. Parece uma Dragon Lore mais moderna, eu achei sensacional. E ó quem que fez aqui, a equipe da Two Minds. Mais uma skin feita aí por brasileiros, que top. Essa Desert Eagle aí também da Two Minds combinando aí com a Alp. E cara, tá muito massa isso aqui. Eu quero logo conseguir algumas skins, eu vou abrir algumas caixas, postar vídeo aí pra vocês abrindo caixas. Pra finalizar, a gente tem aqui na coleção da Dust 2, essa K dourada. Teve também algumas mudanças na Dust 2 e em outros mapas, eu vou tentar descobrir tudo. Caraca, véi. Mach 10 Case Harded, ou seja, podemos ter Mach 10 Blue Gem. Várias coisas massas, hein. Glock Emerald Mach 10 Blue Gem. Facas Emerald que eu vou falar pra vocês já já e vou mostrar como é que funciona. E pra finalizar aqui o post do site, uma M4-1S bem coloridinha, 5-7, 3-50. Várias skins tops. No geral, eu gostei muito das skins dessa coleção. Me deixou muito louco pra jogar CS. Outra mudança aí do CSGO é o seguinte, você pode dropar as suas granadas agora, tá ligado? Você pode simplesmente jogar pro seu amigo um utilitário, em vez de ficar com ele no seu inventário. A Jiggle foi nerfada e a M4-1S foi bufada. E ambas também ficaram mais baratas, tá? Teve uma mudança aí na base TR da Dust 2. E eles inclusive postaram aqui no Twitter um videozinho da Dust 2 da base TR pra gente ver. Não tem mais aquele meio. Quê? Não tem mais um meio, não dá mais pra pescar no meio da Dust 2. Que bizarro. Abri aqui o CSGO pra gente dar uma olhada. Já atualizou aqui a homepage, já tamo aí com a Operação Riptide. Eu vou dar uma olhada aqui na loja da Operação. A gente pode comprar o passe aqui por R$ 79,99. Eu já vou aproveitar e logo comprar, porque eu vou fazer muito conteúdo a respeito dessa operação aqui no canal. Então já se inscrevam aí e também coloca a notificação aí no meu canal. Além de usar esse meu aqui, eu vou fazer um sorteio de um passe desses pra vocês lá no Twitter. Vou deixar aí no link do comentário fixado. Vamos tentar transformar essa medalha nossa aqui em uma medalha dourada. Eu fiz nas últimas duas operações, que foi aí a Broken Fang e também a Teia Fragmentada. Como é que a gente faz aqui pra ganhar skins? Bom, o negócio é o seguinte. Aqui na loja da Operação, conforme a gente vai jogando e completando aí missões, a gente vai ganhando estrelas. A gente também pode comprar estrelas. Eu muito provavelmente vou comprar umas 100 estrelas e fazer um vídeo pra vocês. Acho que vai ser o próximo vídeo. E aí com essas estrelas a gente pode decidir o que a gente vai comprar. Temos aqui os agentes CT, por exemplo, que na minha opinião não vale a pena a gente comprar com estrelas. Temos os agentes TR, também não vale a pena comprar com estrelas. Se eu não me engano, esse aqui é o agente principal aí dessa operação. Tem aí os agentes superiores, que estão custando 10 estrelas. Esse aqui me parece interessante, tem aqui o reloginho, que eu acho que fica bem bacana. E temos aqui também agentes excepcionais com 7 estrelas e agentes distintos com 5 estrelas. Aí aqui do que menos importa são os adesivos, emblemas e tals. Pro que mais importa, que são aí os itens de coleção e a caixa. Nessa caixa aqui, além dessas skins insanas e a Desert Eagle, que nossa, tá sensacional. Tá muito top, mano. Ainda vem nessa caixa o item raro, né? As facas. E eu ainda não sei com detalhes, assim, todas as facas que vão cair aqui. Eu vou falar pra vocês certinho num outro vídeo. Mas uma das facas que a gente tem certeza que vai ter é a Butterfly Gama Doppler. Que vai ter também aí na versão Emerald. Ainda não foi dropada nenhuma Butterfly Emerald, então não consigo inspecionar. Mas eu já posso mostrar pra vocês uma Glock Emerald que foi dropada agora. Isso aqui é sensacional, na moral. Essa AWP também tá sensacional, gostei demais. E pra finalizar, a K dourada é uma skin que eu vou tentar conseguir pro meu inventário. Fiquem ligados que aqui no meu canal vai ter vários vídeos aí sobre a nova operação do CSGO. Não esquece de deixar um like e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Falou! Tchau! Tchau!